É verdade, certo e muito verdadeiro, o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua alma, o pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desce modo obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder, vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Agradeço! 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 Obrigado.